Deixa eu colocar um ovo ali. Cadê os fanguilop? Aqui. Sou muito cego, né? Caramba. Ó, vamos nesse jornitur de rapidão. É raio, né? Sazuki, água. Peraí, é raio, né? Faz as áreas secretas. Cara, então, só que o Orzek, nosso Orzek é uma porcaria. A gente tem um Orzek 32 aqui. Vamos pegar esse Orzek. Beleza. O Anubis bate nele? Verdade, né? Ah, mas agora... Cadê? O Anubis bate nele? Beleza. Cara, eu acho que a gente tá muito forte, velho. Não existe um mundo que a gente vai tomar pressão desse bicho, velho. Não existe um mundo. Porque agora a gente tá do nível dele, velho. A gente tá praticamente 45, velho. Vai ter 9z, acho que cancelou a partida. Ixi. Caramba, aí eu não tava esperando, velho. É isso mesmo? Vocês... Alguém... Produção? Alô, produção? Alô, deu FF? Por que é que é novo você... Pô, essas partidas da SCL Challenger é duro, né? O pessoal vive cancelando. Tá, 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 tá. Magro, hein? Magro. Nossa, já ficou garoto ali. Acho que ele já ficou garoto. Nossa, eu gastei a bola errada naquilo. Meu Deus. Acho que é forte essa 12, velho. Golê! Beleza, ó. 82 de vida, rapaziada. 82 de vida. Caramba. Foi. Beleza. É, realiza... Porcaria, hein? Porcaria. Tá. Tem um chipmonkey ali. Toma, marreco. Pode ficar garoto aí. Aqui. Aqui o chipmonkey. Tiro lá de baixo. Aqui, ó. E tá faltando três, né? Pra gente... Pois, ó. Deixa eu ver se... Se a gente consegue ver mais algum aqui do alto. A noite é o... Ó, Kaká Nito. Terminando de pegar o... O Kaká Nito aí. Alma de pau. Ó. Ó. Nossa. Desça. É... O que que a gente ia fazer mesmo, Lauk? Você ia lá na torre, né? A gente ia na torre do... Qual que é a torre? Do Faleris ou pegar o... Pô, não lembro qual que era. É só uma torre. A gente já pegou três torres. Quatro, né? Conta aquela... Ué. Aquela do começo. Já pegamos quatro? É. Aquela do comecinho, que é um Electabuzz. Que aqui chama Grease Bolt. A torre do vulcão que a gente fez hoje. Tem a torre da neve. Que eu fiz solo aqui, mas vocês já tinham feito. A torre do deserto fizemos em grupo. Falta só a do... A do... Faleris? Era Faleris, é isso? Eu acho que é, véi. Ou eu tô viajando? É, eu acho que é. É isso, rapaziada? Vocês que conhecem mais do game. Só tá faltando uma? A do deserto, é isso? Geramo? Eu acho que é do deserto. Nossa. Peraí, deixa eu conferir lá. Já que eu teria que... É, não, 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 não. É a do deserto. É só a do deserto que falta? Eu acho que é, véi. A gente fez a do gelo. Lendário. Veio o lendário. A Lúbis é lendário. Deixa eu pôr lá perto, eu vou entender melhor. Caramba, eu acho que veio um pica. Veio o lendário brutal. Você fez o Shadow Beak, a torre do Shadow Beak? Qual que é o Shadow Beak? Pô, ele voa, ele é grandão, tipo um besourão, mas não um Orsax. Ele é um dragãozão bonitão, velho. Nossa, eu não lembro. Da hora, então. Se você não lembra, quer dizer que talvez você não tenha feito. E a gente pode fazer. Cara, eu acho que deu bom, velho. Peraí. É, porque só veio ele, lendário. Eu vou dar uma voada aqui no gelo. Tá. Pra ver se eu acho. A torre que a gente precisa ir. É, a torre do gelo, acho que eu nem trobei. É a usina de Anubis, é, tipo quase isso, velho. É, eu não a tenho, mas ela tá aqui. Deve ser o Shadow Beak nela. Opa, galera, sinceramente eu não lembro. A gente pode tentar fazer agora. Podendo. Antes do Faleris fazer o Shadow Beak. Opa. 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 É isso, velho Acho que é isso Vamos dar uma olhada Já viu o rolê mais ou menos como é que funciona Já tá separando um pau de água e tal O lendário é melhor do que o boss Não é? Dentro da escala Esse aqui, o Anubis Tá quente Daqui a pouco a gente esfria lá Aqui, lendário Regente de gelo Lendário, regente de gelo Brutal, comandante intrépido Caramba, velho Veio quatro estatísticas Regente de gelo Aumenta o dano de ataques de gelo em 20% Lendário Mais 20, mais 20 Velocidade de movimento, mais 15 Aumenta o ataque do jogador em 10 E ataque mais 20 Mas ele não é Brutamontes, velho Se estivesse vindo Brutamontes Ou não? Esse é muito bom Acasala esse, beleza Então, ó Acabou a festinha do acasalamento E acabou aqui a festinha do acasalamento aqui Beleza Beleza Você achou algum pergaminho aí de armadura metal-pau? Alguma coisa de metal-pau? Nadinha Aí eu vou botar ele pra cruzar Um Brutamontes, né? É isso Ela pra cruzar com o Brutamontes Quer tentar o Faleris então, Gal? Brutamontes e Regente da Terra, né? Podemos Podemos É isso, né? Brutamontes Ó Não é Brutal Esse é só Brutamontes Brutamontes e Regente da Terra Só que esse é feminino Brutamontes e Regente da Terra Esse aqui, ó Regente da Terra, Brutal e Brutamontes É esse daqui Esse é o nosso guerreiro Esse é só Brutamontes, não é? Brutal, Regente da Terra e Brutamontes, velho O jogo é ficar pegando os pau lendário É, mais ou menos, velho Mais ou menos, mais ou menos Ô, Lauque, você conseguiu o Mussarela? Ah, esqueci do Mussarela Ah, esqueci do Mussarela Tem um slot aqui, esse Então, vamos lá, vamos lá primeiro Não, deixa eu só ver rapidinho Tá na caixa aqui, eu vejo rapidão Pior que não tem Eu vou buscar depois uma Mussarela Outro lendário Ele não é muito bom Regente de Gelo E era feminino Pronto? Pronto Pronto Onde quer? Torre do deserto E tem que levar quem? Água Água Beleza Dá pra levar dois do mesmo? Dá, né? Dá, eu tô levando dois Dois Um é legal, o outro nem tanto Mas tô levando dois Eu vou levar eles dois, o Frostalion e o Jet Dragon Legal É isso? É ataque de água, basicamente é só água que pega no coisa Não, pega tudo assim, mas é que o Jormontide por ele ser de água e ser um boss forte Dependendo do nível que você tiver Ele countera bem o Falerys, né? É que a briga do Falerys, pelo menos da maneira que... do dia que a gente brigou, era mais uma briga com o tempo do que o pau, né? A gente não correu o risco de vida em nenhum momento, mas o que nos faltou foi tempo pra terminar com o HP do Boss Suzaku Aqua, também é um rolê de água Faltou dano, velho, faltou dano É, e por faltar dano, aí é um rolê que eu tenho pouco, eu não sei se você tem muito se tiver, pra passar pros brothers, mas munição e arma boa Porque só tem uma pistola lendária e 129 balas É, a pistola, eu tô usando a pistola e a 12 Ele tem 129 projéteis só, então pra... pra ajudar ali na... do rolê... precisa de um... de uns tirão Vou comprar Não tem pra gente fazer? Precisa de enxofre pra fazer a pólvora, velho É, por isso que aquela hora eu tava do enxofre Eu vou dar uma farmada, eu vou dar uma farmada no enxofre, rapidão Tá Porque do lado da outra torre é muito rápido e se passou a picareta Onde mais tem enxofre? Putz, eu só farmar aqui, velho No deserto do Anubis tem No deserto do Anubis tem Mas aqui, ó, eu não vou conseguir carregar tudo pelo peso Pode vir onde eu estou Já vou ficar meio pesado Onde está o Lauks? Quem viu o Lauks? Aonde está o Lauks? Aqui Ué, onde você está? Você está na base? Não, agora eu voltei já Já farmei e já voltei Ah, lá no... 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 No vulcão Ó, onde eu fui agora Tá A gente está indo enfrentar, eu acho que é o último boss, velho É o último... essa é a última torre, rapaziada? Pô, não, estamos viajando, tem muito mais coisa Penúltima Você não tinha um... um daydream shiny? Um day? Qual que é o daydream? Aquele que flutua do seu lado quando você coloca na coleira? Tenho Que nível que ele está, está da hora? Nossa, não estava Foi lá no começo do jogo, eu não usei ele muito Ah, não É, eles seriam um complementar ali para dar um daydream junto com os outros paus Nossa Vai ficar garota, garota Cara, aqui também é uma base legal de minério, né? Eu vou colocar pólvora aqui para fazer Tá É, eu estou pegando mais enxofre Por que que eu não pego pau que voa? Cara... Pô, esse... Eu não ligo muito, tá ligado? Ah, não O que é que eu estou pegando? Ué Tem mais enxofre pra cá É, aqui não tem mais Ó, eu trouxe 160 pra cá E já coloquei pra fazer 120 Beleza Tem 120 cento efeitos mais 40 que sai depois Ah, coloquei o Claw do Laux Beleza É... Tá vendo? Porque não valeu a pena vender aquele carvão Que agora nós precisamos do carvão ali, ó Ah, esse daqui Esse é o ovo O ovo Tá tudo cheio Um elmo de metal refi... Ah não, já tem, esquece Eu abri agora Tá tudo lotado Em cima ali na esquerda É... Vou botar mais um... Mais um Anubis Tem um espaço aqui Cadê nosso Anubis Trabalhador? Aqui Beleza 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 E aí Beleza Beleza Conseguiu fazer suas balas? Ah, eu pensei que... Não, não Pera aí Eu coloquei lá Eu fiz um monte de bala aqui Eita Pera aí Não, mas você fez de shot Shot eu não tenho arma É, pera aí Pera aí Pera aí Não, mas faz uma shot Não, não Pera aí Ó A sua é bala de pistola Não é? É, mas se tiver de shot É melhor, né? E aí A gente não tem nem a shot Não ainda? Ah Você não tem um projetinho De shot? Se tiver Tá lá Eu tinha deixado lá No negócio Ou espingarda de bombeamento Épica Tem? É, que eu uso Espingarda de bombeamento Então Cancela a bola de pistola aí Pera aí Cancelou Vou lá na outra mesa Tenho que fazer então Ah, que mesa que é que faz? Será que acho que é você que tem que fazer, viu Gal? É das armas Por quê? Pera aí Ah, é as daí, né? Viajei É, eu acho que tem... É, nas de arma Falta polímero Pera aí Eu lembro que pra fazer essa shotgun aí foi a maior treta Mas era um rolê lá atrás também, né? É É Tem que esperar agora pra fazer polímero Pera aí, vou tentar fazer lá na frente Pera aí Pera aí Boa, chega esse trio aqui, ó Hum, aqui acabou Você chega esse trio Ah não, não, não Eu tenho mais óleo Vem, Seymon Chega esse trio Cara, foi cancelado mesmo o jogo? Deixa eu ver Foi cancelado mesmo Não, 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 não estou errando É Agora sim Não, tá, que é isso aí, cara Ué, caiu o servidor? Não Ou caiu? Acho que não Eu não estou conseguindo usar a mesa Vê se você consegue colocar 80 polímeros para fazer, por favor Mas em qual mesa? Na mesa aqui do lado das bolas Eu estou pesado agora Eu não estou conseguindo Nossa, uma loucura Eu fiquei cancelando Espera aí, Gal, eu vou desconectar e conectar, mais fácil Espera aí Ah, espera aí Estou tentando também me reposicionar aqui Vamos lá Vamos lá Resolvido Ah, conseguiu? Acabei de reconectar Acabei de reconectar É, mas ele não está Ele não está colocando no máximo É isso que eu estou achando estranho Ué O que você precisa? Polímero? É, polímero Falta... Ué, mas eu coloquei um monte aqui Você usou óleo de pau recintado? Não usei Não usei Não usei Não tem nada que eu estou fazendo que usa Não usei não Não, não, mas se estivesse lá também não tem problema É só pegar mais lá É só perguntei Não Às vezes, vê se ele não bugou perto da base ali Vê se não tem algum saco aí perto Porque às vezes já aconteceu Ah, tá É, ele estava fazendo 80 e agora está fazendo 48 Bom, como deu certo Eu vou deixar fazendo 48 Que loucura, cara E ainda levou todos Eita Levou todos o que? O óleo de pau recintado Ah, tudo bem Vamos sem a shot Depois eu faço, Gal Peraí Deixa eu reiniciar para ver se ele vai Peraí Não, não, não Mas ele já saiu o item do armário Pode ficar sussa Vamos sem a shot E você já está de shot Está safe Não está Não quer as balas? Eu vou fazer as balas aqui pelo menos Peraí Pode ser De pistola pode ser Nossa, agora não tem uma pólvora, velho Nossa É drama Não, está de boa Está de boa, mano Está de boa Peraí, eu te dou as balas que eu tenho também Peraí, ó Pega aqui Eu vou botar as balas de pistola aqui Ó, vou te dar Beleza Beleza Oh, pra caramba aqui Está de boa Deixa eu só ver quanto vai faltar para a shot depois Por que eu pego os mamutes na agudeira ali depois? Ah, faltam 40 polímeros depois É que ia faltar de qualquer jeito, pelo jeito É, então É muito, velho Essa shotgun aí Eu lembro que foi um parto fazer, velho Tanto que nem levaram a receita desse baú, Laux Se fosse fácil a receita, né? É, então Eu não estaria aí Nossa Caramba, e a do rolê do pau ia mudar a nossa vida agora, viu? Bora Bora, bora tentar Vamos lá Pau de um grupo Cara, eu só preciso pôr nível e botar esse, né? O Palladius Eu acho que é ele, velho Ele é a última linha do pau Palladius, velho Claramente você Nossa, estava se colhendo o pau ainda Cara, vamos dar tudo o que a gente tem, Laux Beleza É, eu estou levando um Jet Dragon E dois Jormontide Um que era seu, que tijorra E o outro que eu capturei depois É Vai ser isso aí, velho Entrar na batalha, ó Aqui Na... Meu nome está ali Eu estou no lugar certo? Estou, né? Não, você está na do vulcão, ó Que a gente vai no deserto Nossa, peraí Extremo Nordeste Perto do Necromos, os brothers lá Azedou Agora é hora de morrer Deixa eu ver Kaze Kaze, Adal e Amigos, né? O jogo aí Que a gente vai transmitir daqui a pouco Depois dessa... Ó, temos uma tentativa E aí depois eu vou deixar passando O jogo da Kaze, Adal e Amigos, Laux Beleza, jogão Uma tentativa Piria Jr. está no Adal, né? É, o Snowzinho Joga muito Está no Kaze Pode ir Piria Jr., né? Ex-plano Pode Que baludo Meu Deus, sério Temos aí 10 minutos Albert Wesker Nossa Olha Nossa 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 Mano, eu vou gastar as 500 balas de 12 que eu tiver Pô, vamos, 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 vamos zerar isso aqui Pra cima, hein? Caramba, vambora Vocês acham que vai dar? Que te jorra na tela A gente precisa chegar em quanto? Em 100 mil em 5 minutos, né? É A gente tirou 3 mil em 10, em 15 segundos Vamos ver HS está dando 89, 90 De pistol, né? Nossa Eu vou é morrer Pra atirar de rosto Tem que ficar pertinho dele, velho Sim, é A 12 Ela é muito dura, velho Ó, cuidado com o seu Jormitado aí Ó, cuidado com o seu Jormitado aí Ah, eu esqueci de dar um Locomorto pros cara Peraí Deixa eu dar o... Nossa Cuidado, tá queimando hein É, então Eu tava dando omelete também Nossa, tô doidão Ué Cadê ele? Vou pra cá, pra mim, ó Tá cravado em mim Vai tentar dar ataque em área Vai tentar dar ataque em área Nossa, meu Jormitode morreu um deles Acho que a gente tá bem na risca, viu? É, se for vai ser na emoção, velho Não, 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 não É, vai ser na risca, Gal É risca Tamo bem na risca Vai depender dos nossos tiros, viu? Vou ter que trocar de Jormitado Porque esse aí, embora mais forte Ele tá quase morrendo Meu escudo, ele não consegue subir De tanto dano que eu vou tomando, velho Você tá vendo quanto o Frostalion tá dando? Não tô nem vendo, velho Tô só tentando atirar, Laos Esquivar Esquivar, atirar Eu tô com 160 de vida, velho Ó, a gente tem que tirar 28 mil em 2 minutos Tá Se prepara pra ter que me levantar, provavelmente Beleza Dá uma fugida aí só, Gal Dá uma fugidola Se conseguir, lógico, eu sei o quê É, então Eu tô tentando dar dano É, a aproximação da shot é dura, cara É, então Você não pegou o rolê do fuzil? Não sei nem o que é o fuzil Eu tenho fuzil, tipo uma sniper já aberta pra mim Deve estar aberta pra você Certamente Eu tenho fuzil de assalto também Colado M4 Ah, Gal 109, faltando 6 Caramba Tá na risca ainda, mas existe o mundo Só que eu vou ter que trocar o pau Peraí Caralho, velho Tá escondido aí também atrapalha tudo, cara Essas pilastras aqui é muito osso, velho Nossa, meu German Tides tá no pico do corpo O Frostalion, ele tá tankando Eu não tô vendo quanto ele tá dando de dano Mas ele tá tankando Então eu vou deixar ele, velho Porque tá abaixando a vida Nossa, dei mim, dei mim, dei mim Se eles vão sobreviver os próximos momentos Tá, mano No tempo vai dar Só que vai depender de sobreviverem ou não Aí, ó 68 Eu fugi Tomei, tomei pra caramba Não Tô sem armadura, hein Posso cair a qualquer momento Nossa, minha arma quebrou, Lauks Tudo bem, tudo bem Vai de pistol, vai de pistol, Gal Eu não tenho bala na pistola, lembra? Eu vou Caramba Sumou, vou cair, vou cair 222 de HP aqui, acabou Mas você não caiu, né? Vamos tentar Não, não, não Vamos tentar De 200 de dano, aliás, bala tá dando 20 agora Ele tá cravado em mim ainda ou não? Tá Shit Nossa, eu vou morrer Consegui escapar, eu acho Escapei Consegui, ó Uh Bora 56 mil, bora Faltam 3 minutos Nossa Nossa Velho, tá loucado em mim Pessoal, vou poder escapar aqui Ah, não, beleza Três minutos pra 48, vambora Nossa, eu tava amassando ele com a shotgun, velho Que pecado Mas você trouxe ela 100% ou ela já chegou cagada? Não, não Chegou cagada Hum Nossa, aqui eu... Ah, beleza Escapei Jormitade morreu Agora é o drama Ele não me dá paz, é Vou ter que dar uma economizada no Drum and Tartar Ah, falta... Mano, ainda 40 mil lá Fudeu, velho Vamos sonhar, vamos sonhar 37 mil Você não tem mais um pau de água antes do zaquinho? Eu botei o Jornitude, tá aí, atirando nele Legal, legal 30 mil Um minuto e pouco, vai A gente fez em dois minutos antes 27 mil, calma Um minuto e meio, vamos Aham 20 mil Um minuto e 15 Meu Deus Não para de atirar Fugiu do ataque agora Um minuto, Lauks Vai ser na prorrogação 17 16 15 Nossa, tirou minha armadura Eu vou arriscar com o Jormitade, viu? Vai, 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 vai Nem que ele morra Espai, eu vou morrer antes Ele morreu 13 mil, Lauks 13 mil, 10 mil Bota outra coisa Coloquei, coloquei o Jett Mas ele tá concentrado em mim Espai, eu caio Tô sem armadura 20 segundos Demais Nossa Você tem algum aí? Tem, eu tô com o Jornitude Tá batendo ele Não acredito Nossa, nossa Nossa Não, não, não Vai, 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 Lauks Não acredito Nossa, quatro mil Ai, velho Quais pau você trouxe, Gal? Eu tava sem pau Eu tava sem pau Como eu tava sem pau Não Como eu tava sem pau, velho Como eu tava sem pau, velho Você foi de eunuco Nossa, será que eu puxei ele Numa situação adversa? Você foi de eunuco, cara Nossa, velho Nossa, o cara tá falando Ator, ator Mas, velho Nossa, pior que eu vou morrer Antes de chegar no loot, velho Deu Nossa, vamos refazer isso aqui Vai, Lauks Vamos, vamos 10 minutinhos Muniz Ó, reforma a sua shot Por favor Coloca todos os pau Não é você Não, vai dar, velho Vai dar Vai ser o gran finale aqui Dessa saga, velho Mano, eu Cara, pra mim Meu pau tava lá Grandão, velho Tem uns caras falando aqui E não sei se é mancada Polímero 36 polímero, velho Pra fazer Nossa, velho Eu vou buscar Eu vou buscar o óleo de não sei dizer as contas Pera aí Vamos tentar ruxar esse Esse rolê Pô, mas eu não joguei o pau pra fora Esse pá, velho É, eu Disseram que você ficou 3 minutos sem pau No mínimo ali Caramba, velho Você, pera Um jet dragonzinho ali Levava, velho Nossa Muito pau na cara ali também, né Ué Ué Vocês tão vendo isso? Eu tô abatendo Eu tô abatendo O bicho aqui, velho Ah Aí deu uma censura? É Censurou na minha tela, é Cara, mas sumiu Não peguei o Caralho O óleo de pau? É O óleo de pau caiu pra você aí? Não Nossa Onde que a gente acha esse óleo de pau? Dá pra comprar, né? Dá pra comprar Mas eu vou matar uns mamutão lá Na gudeira Tá, vamos ruxar esse aqui Eu vou pegar o boss Quer pegar o boss? Você sabe onde fica o boss mamute? Eu vou nos outros Tá Você sabe onde fica? Lá no sudeste do mapa? Eu vou ruxar os outros Eu vou comprar também Eu vou comprar Mas dá pra comprar também É, eu vou comprar Eu vou comprar Safe Inacreditável Rapaziada Caralho Não quero nem ver O Chris É um sinal do tempo Eu spawnei do lado do mamute Inacreditável Caralho Somos, né? Somos muito burro Tá vendo? No final das contas A gente se merece É isso aí mesmo É isso aí mesmo Somos muito burro Vocês nem pra me avisar Como que eu Ó Comandante lendário Comandante intrépido Como que eu fico Três minutos Batendo no pau Sem pau E vocês não me avisam Tá ligado? Três minutos E vocês não me avisam Não é possível E eu achando Que eu tava dominando Que eu tava atirando Tá ligado? Eu achando Que eu tava ali Gigantesco Suave Tranquilo Garoto Sereno Menino Você sabe que acabou Minha munição de pistola Ali no final também Cara Uma loucura Eu consigo ser mula Por não ler as mulas É duro Caramba Foi muito baia Já tô com 11 Já Óleo de pau Caramba Isso foi Isso foi Foi um absurdo Você fez louco moco? É Eu vou fazer O que que é louco moco? Ah O que dá mais 20% Lá de De ataque no pau Se dá pro pau Ele tem 20% a mais De ataque Acho que não É Fazer um rolê desse aí A gente volta a louque Grandaço Nossa Eu faço uns pra você É Banido do próprio Banido do próprio servidor Por ser burro demais Pra jogar Velho A Steam caiu Nossa Hoje é terça-feira A Steam caiu Será? Você caiu do servidor? Tô on Mas estranhei não ter caído ainda Caramba Se você quiser deixar pra outro momento Dar uma descansada É tranquilo Não Agora velho Agora Cabe processo De quem Assistiu isso a tarde inteira E E não viu É É então Caberia um processo Velho Ah Você não caiu do servidor mesmo? Não caiu Eu tô matando mamute aqui É óleo de pau É Tá uma alegria Acho que eu reiniciei a Steam Aí foi Caramba Por vocês Rapaziada Por vocês É só reiniciar ali Safe Ai velho Aqui já tem 22 Olhozinhos Você viu quantos você comprou? É Eu vou pegar o mamute Que você falou lá O boss O boss É É melhor capturar ele E depois matar Ou já matar direto? Eu acho que se você capturar E usar o cutela Você pega o dobro da carne É? Da carne de tudo? Putz Eu não lembro Gal Eu vou sempre na matança Eu nunca fui muito parceirão Do cutela Eu usei uma vez E nunca mais Mas eu acho que pega o dobro Porque Quando eu fiz Eu peguei o dobro do rolê Do locomoco Que pra mim Vale a pena Essa arma tá quebrada ainda É tipo no Age of Mythology Você deixa os bichinhos Lá no seu town center Aí depois de um tempo Eles já estão engordados É Não era pra ser Não era pra capturar Porque Mata selvagem Você pega menos Falando nisso Mano Não sei se era Porque era da época Do CS também Na Lana Pelo menos na Onde jogava lá Era mais CS e Age Vai rolar um remake Do Age of Mythology Agora O clássico Que isso hein Podia ser o novo né Mas o remake Já deixa a gente feliz Nossa Nossa O óleo de pau É lá no do deserto Não é Esse aqui não tem óleo de pau Não é isso O requintado né É só no do deserto Nossa A galera aí Tá a galera do chat Falando que joga Age competitivo Até hoje Mano eu jogo velho Eu jogo É muito bom Problema A grande notícia vem porque assim Os servidores são um lixo Então agora com o remake Se os caras derem uma atenção Servidores o jogo explode De novo Quero Tá vendo É bom Na conta é dinheiro Problema aqui Tá quase de graça o jogo Quantos são polímeros 34 Nós precisamos Beleza Cara Deixa eu Reconectar Sair do jogo Reconectar Que as bolas Tá bugada né Bolinha Ai velho Vambora Vou atrasar o jogo um pouquinho Pra vocês não Né O dia inteiro A gente não Ah Caramba velho Ia dar certinho Como a gente pode ser Tão mula Não O Mythology Ele tem sistema de ranking ainda Pra quem joga online E Aí Tem Tem pontos Toda patente Os caramba Eu jogo velho Aqui eu tô pronto Tá o que? Aqui eu tô pronto Beleza Deixa eu voltar pra base então Você fez toda a munição? Tudo? É Munição mais ou menos Deixa eu Mas você vê que existe um mundo ali Que é a munição? Mas eu acho que vai dar Beleza Deixa eu ver Arruma tudo ou nada Velho Cara Ó Não vou arrumar Essas coisas Tá de boa Vou te dar uns locomoco ainda Pera aí Esse aqui tá de boa Vou te dar uns locomoção aqui Vamos lá. Beleza, qual que era? Era o Jornitude que tá morto, né? Vou deixar seis locomotos aqui pra ficar pronto. Dois o quê, Gal? Dois minutos pra eu pegar o outro Jornitude. Que morreu, né? O seu, você recuperou? Já, resperei. Ué, não tô conseguindo fazer locomotos. Leva duas shot, velho. A shotgun tava muito cansada. Ah, mas ele tá saindo. Não, 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 bugou. Vê se consegue pegar... Você tá na base? Não, não tá louco, tá? Vou ter que relogar, velho. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Beleza. Beleza. Tô, tô, tô prontíssimo. Tem mais enxofre aí se quiser fazer mais. Tá, então, bora. E... Bora, bora, bora. Cadê meus ajudantes? Cadê meus ajudantes, noiado? Cadê meus ajudantes? Bora, 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 bora. Caramba. Cadê meus ajudantes, velho? F. F ajudantes. Nossa. Largaram nós da mão. Largaram nós. Parece que estão fazendo uma pequena pausa. Nossa, está trabalhando com destreza. Que pau mais competente ali, o de gelo. Beleza. Chegou o ajudante 1. Tá chegando os ajudantes 2, 3. Aí, ó. Ó, ó, ó. Beleza. Beleza. Agora aí. Agora, agora a fábrica tá todo vapor. Agora a fábrica... Não para não. Não para não, velho. Os pau deixaram nós na mão de novo, velho. Mais chegando. Pode colocar para produzir mais. Beleza. Beleza. Mais 34 de um short. É a última leva ou quer que pegue mais? É a última leva, última leva. Ó, não vou poder dar tiro, tá? Sem munição alguma. É, fi. É. Mas o que que você vai atirar? De pistola. Então, vou fazer aqui, ó. Faz, ó. Ah, safe. Pronto, ó. 345 bala aqui, ó. Mas eu confio mais na shot, Gal. Porque a shot é mais poderosa que a pistola, tá ligado? Vamos, vamos, vamos. Eu confio mais, porque aí eu fico tentando... Tava dando quanto no HS? 80 de HS. Quanto você tava dando? Ah, sei lá. Mas, pô, 80 de HS, velho. Cada 10 tirinhos é 800. Eu vou comprar munição, na moral. Rapidão. Eu vou num teleporte lá na ponte que partiu. É, tem uns maluco que vendem munição lá naquele... Lá na praia do vulcão. Deixa lá o que você não quer. Tem que deixar o pau dez minutinhos guardado lá descansando pra ele recuperar a vida, velho. Isso eu acho que já foi. Ó, tava fazendo uma pequena pausa. Beleza. Aí, comprei 200 balas. Beleza, vai dar então. Já tamo no... Caramba, o pau vem. Pega todo esse enxofre aí e faz você dar shot. Você vai dar bem mais... Bem mais dano. Bora, 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 bora. Pô, a gente tava grandão. Não acredito que a arma quebrou, velho. Não acredito que a arma quebrou, velho. Uma piada. Acontece, acontece, velho. Mas acho que o que faltou mais foi esse pau do final, viu, Gal. Foi, é, então. Mais que a armação. Caramba. E o chat não falou nada, Lauks. Todo mundo quietinho, velho. Será, Gal? Eu devo ter esbarrado no E e... E, velho, eu devo ter esbarrado no E. Puxei o pau pra dentro, nem percebi. Fiquei só esquivando, achando que ele tava tranquilo. Será que foi o excesso de pau na sua cara ali na tela? E aí você ficou confuso, quem era seu, quem era de outra, hein? Foi muita coisa, velho. Ah. Bom, eu tô pronto. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. A armadura tudo tá legal? Como é que tá aí? Tudo legal. Cudo, elmo. Tudo, tudo tranquilo. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora Eita, Albert Wesker. Ó, pulei, pulei a... Pulei, pulei, pulei. E vambora, pro pau. É pau. Já foi 5 mil, velho. É, se a arma não tivesse quebrado... 5 mil na bala? Nem ferrando. 5 mil no pau, né? Ah, não já foi, velho. É bastante dano, velho. Ó, cada tiro de shotgun com ela normal, tirar 100 de dano. E são vários. Com ela quebrada, tava tirando 20, 10. Nossa, chegou ao Fuck Prata. Aqui acabou, 580 mil. É, mantou os pau vivos, né, na real? Matou, matou o Jornitude. Matou o Jornitude. Não, não acredito. Aí é drama demais, velho. Nossa. Eu tenho dois, eu tenho dois. Um já foi. Vamos! Vamos! Nossa, mas morreu outro Jumitude, meu Deus Morreu dois? Tá quase, eu tirei ele no finalzinho Dá uma segurada, coloca, sei lá, alguém com muito HP pra trancar Cadê o Faleris? Ah, ele se esconde na pilaça, esse filho da mãe também Sim Aram, que loucura Puxei antes de ele tomar o dano E as balas legal, como é que tá? Tá tranquilo, tranquilo Ó, faltam 144, 106 Não tamo na folga, mas também não pode dar vacina Ah, 102, já melhorou legal Temos folga, temos uma folga Essa folga mancada Você quer que eu te dê carne? Pra você alimentar o... Tá Eu tô me atacando ele inteiro Você foi tudo em você o tempo todo, velho. Então, o HS são 40 de longe e 80 de noventa de perto. Mas cuidado aí, hein, velho. Você tá sem armadura, esse pá. Tô, eu tô louco sem armadura com esse boss aqui. Com shotgun, não sei nem o que é ter armadura. Nossa, ele deu um couro agora no Yaming Guy. Vou ter que tirar. 54, ele faltam 4 minutos. Vem pra recorte, vem pra recorte. Cuidado, Gal, você vai cair, mano. Só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai. Só se esconde. Putz, pior que ele tá apaixonado por você, velho. Nossa, que tijorra quase foi. Nossa. Quarenta mil. Vai dar. Esse boss é difícil, velho. 28 mil. Vou tirar o Jormonté da jogada. Três minutos. Bora, 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 bora. Aqui é a questão de tempo. É, a gente só não pode morrer agora. É, como é que você tá de HP? Bem mal. Senti mal, velho. Ele tá só em você? Tá louco o Moku de Adrien, velho. Nove mil. Cinco mil. Vai acontecer. Aconteceu. É isso! Caramba, aconteceu, velho. Sessenta e cinco mil de XP. Olha. Aí sim. Caramba, velho. Ó. Porra, finalizado. Pelo menos esse boss aqui que indicou vários dias. Várias tentativas. Só falta a torre de unidade de pesquisa genética. É o de quinhentos mil. Qual o boss que tá lá? É do quê? É o Shadow Beak. Ele é do quê? Ele é dracônico, se não me engano, Gal. Mas o que tem que ir pra bater nele? Que tem que... Assim, qual pau é bom contra ele? O Frost. O Frost. Quer tentar? Não, acho que ele é trevas. Acho que ele é escuridão, mano. Acho que ele é escuridão, o Shadow Beak. É, ele é dark. Contra ele é dragão. Contra ele é dragão. É Jet Dragon, velho. Vamos levar uns quatro Jet Dragon pado e pau na máquina. Mas isso aí não dá. Ué, a gente pega uns bosses lá. Ah, mas isso aí é muito tempo, velho. Ah, não, não, não. Não hoje, eu digo. É, então. Numa outra ocasião, porque você tem transmissão e tal. Porque você queria ir agora, já? É, não, eu pensei que dava pra fazer uma trazinha, mas já vi que é duro, velho. Ó, nos frutos que você tem lá, naqueles frutos, tem algum de ataque dracônico? Não, é tudo... Porque você... Ah, não tem? Porque se... Ah, nos frutos? Pode ser que tenha, nos frutos. Pode ser que tenha. Então, porque aí você... Vou na agude, JJ. Você pode colocar um ataque dracônico num pau que não necessariamente é dracônico, entendeu? Sim. Deixa eu ver, velho. Ó, os lendários são os roxos, é isso? 150, 130. A gente só tem esse aqui, ó. 120, 120. A gente não tem muitos lendários, velho. É tudo boqueta. É tudo boquetinho, ó. Tem outra caixa? Não tem. Essa outra caixa eu tirei tudo dela, velho. Eu tirei tudo dela. Não tem, velho. É, daqui a pouco eu venho. Daqui a pouco não, velho. Depois na próxima. Mas tá tudo bem, velho. Na próxima, ó, o próximo e último episódio, eu resolvo a pistolete terceira e última. E a gente resolve essa torre aí, velho. Demorou. Demorou. Fechou? Fechou, Gal. É nóis, Laukos. Valeu aí pela companhia, pela ajuda. É nóis. Vamos ver se amanhã a gente finaliza aí, antes da Blast ou depois da Blast, a gente finaliza, velho. Sossegado. Boas transmissões, viu? Valeu. É isso. Só vou tirar o... Né? Valdez é gote, velho. Só vou tirar o... Deixar... Eu não sei se tem ovo ali. Aí a gente já deixa esses ovos aqui. Beleza. Nossa, ficou pesado. Ficou pes... Que santo! Será que tem bolo? Tem, tem seis bolos. Não, que três partidinhas de war, velho. Eu vou deixar rolando o Kaze, que inclusive já tá rolando. Peço até desculpa aí, né? Peço até desculpa pra quem tá querendo ver esse jogo já. É... Kaze versus Adal e Amigos. Era pra ser o 9zeta e Fluxo, mas por algum motivo os times cancelaram essa partida, né? Então... Pula essa canceladinha. Aí eu aproveitei pra só finalizar aqui aquele boss. Senão vocês iam ficar malucos. Eu ia receber e-mail de processo. Né? E aí, eu ia ficar... Ué... O que aconteceu? Caramba, velho. Eu tava falando, lendo chat, tava numa gude, tá ligado? Essas fogueiras aqui do satanás, cara. Ah, essas fogueiras... Caramba, velho. Porra, é brincar. Aqui acabou, velho. Aqui acabou. Brincadeira, bicho. É pois eu que sou burro. É impossível. Tudo certo, né? Caramba, era uma armadilha aquilo ali, velho. Era uma armadilha. Era uma armadilha total, velho. Mano, eu vi assim... Ah, pô, Gal, você viu que tá pegando fogo? Por que que tá... Ó, tá em japonês, ó, o negócio. Tá vendo, ó? Deu um bug muito louco. Pega os pau, que pau? Ah, os pau. Caramba. Onde tá os pau? Esse pá bugou, velho. Pá bugou. Acho que eu consegui pegar. O povo japonês, não. Não, sim. Por nível. É isso, né? Só esse aqui. Tá no lugar desse daqui. Que eu não sei o que tava fazendo ali. Acho que não faltou nada. Beleza. Fechou? É isso, rapaziada. Vou deixar aqui. Tudo nos conforme. É isso. Tá faltando é ovo. Pintinho tá pra fora de novo, velho. Pintinho. Fica dentro aqui, pintinho. Não tinha um bugu, ó. Caramba, não para, né? Não para aqui. Deixar isso aqui, porque isso aqui é o mais... Pronto. Opação concluída. E é isso, senhoras e senhores. Obrigado por tudo. Desculpem pela gameplay aí, né? Às vezes limitada. Às vezes descomprometida. Mas hoje um dia mais tranquilo. Né? Hoje um dia mais sossegado. Só pra dar um oi. Apesar de ter aí, né? Mô, foi nove horas de live, rapaziada. Porra. Tá aí, né? Amor.